Oi, eu sou a Jerusa e já vou começar com vocês uma deliciosa receita. Para começar eu tenho aqui açúcar, 5 colheres de sopa de açúcar. E aqui eu tenho manteiga, 4 colheres de sopa de manteiga. E tenho aqui 2 ovos. Agora eu vou misturar isso aqui bem, formar um creme. É bem fácil de fazer, bem prática, é uma receita muito boa, excelente e prática. Diga oi Antônio. Oi pessoal, o Antônio está por aqui, não pode sair daqui. Mais uma receitinha para vocês aí. Isso, se você já está gostando dessa receita, se inscreva nesse canal, acione o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, compartilhe com seus amigos e curta também, não Antônio? É, não esqueci o joinha não. Pronto, curtiram, né? Então vamos lá. Pronto, aqui já está bom dessa forma. Agora vou acrescentar aqui creme de leite. 100 gramas de creme de leite. Não esqueça que todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo. Vai lá na descrição e acompanhe a receita e tenha todos os ingredientes. Vamos misturar aqui. Aqui tem uma colher de sobremesa de fermento para bolo. E aqui eu tenho sal, que é uma colher de café de sal. Aqui eu tenho uma xícara de fubá mimoso. Aquele fubá bem fininho. Aqui eu tenho farinha de trigo sem fermento. E vou colocando aqui aos poucos. E tem que ser farinha de trigo sem fermento. Vamos misturando. E vamos colocando aos poucos aqui a farinha de trigo. A massa fica assim, ó. Dessa forma aqui. Eu usei duas xícaras de farinha de trigo sem fermento. E mais três colheres de sopa de farinha de trigo. Então foram quantos no total, Antônio? É, duas xícaras e três colheres de sopa. Isso, duas xícaras de farinha de trigo, mais três colheres de sopa. A gente vai deixar tudo na descrição, por medida e peso. Isso, por medida e peso. Então vamos lá. Agora eu vou abrir essa massa. Joguei um pouco de farinha de trigo aqui no tapete. E vou dar só uma misturadinha assim, ó. Não é salvar não. É só misturar para os ingredientes ficarem bem homogêneos, bem unidos aqui nessa massa. Pronto. Somente para dar uma mexidinha assim mesmo nela. E a massa fica assim. Veja que é uma massa... Não é seca. Então é isso. Agora eu vou abrir essa massa. Pronto. Eu vou abrir essa massa assim. Essa massa eu vou abrir na grossura de um dedo aqui, ó. Meu dedo, na verdade, né? Assim. Essa é a grossura. Ela tá quase no ponto aqui. Dá um centímetro, mais ou menos. É. Ela é bem grossa. Assim, ó. Pronto aqui nessa grossura aqui, ó. Aproximadamente, ó. Um dedo. Cuidado com o dedo, né? É o meu dedinho aqui. Mas dá para ter noção aí. Agora eu tenho esse cortador de bolacha. Eu já vou falar. Esses cortadores que eu uso, eu compro pelo Mercado Livre. Porque muita gente pergunta direto isso. Eu já cansei de responder. Na verdade, é muita gente. São muitas pessoas perguntando. Então, eu já vou avisando que é no... A gente compra pelo Mercado Livre, tá bom? Então, é isso. Vamos lá. Então, eu vou cortar aqui. Vou mostrar aqui a espessura. Essa aqui, ó. Olha a grossura. Dá para ver agora, né? Dá. Então, é nessa espessura que eu vou cortar todos os biscoitos. Isso aqui é biscoito ou bolacha, né? Como queira. Então, isso aqui é um biscoito amanteigado. Já montei. Já cortei todos os biscoitos amanteigados. O nome desse biscoito é biscoito amanteigado. E a forma foi untada com manteiga e foi polvilhado farinha de trigo. E agora o forno já está pré-aquecido, Antônio? A 200 graus. A 200 graus. Vou levar para assar e já volto com vocês. As bolachas já estão assadas. Ficaram perfeitas, bem assadinhas. Quantos minutos, Antônio? 25 minutos. 25 minutos. Elas estão prontas assim, ó. Muito lindas, né, Antônio? Linda mesmo. Então, você pode usar assim, do jeito que está. Ou então, você pode colocar por cima delas açúcar de confeiteiro. Assim, ó. Vai colocando assim, ó. Que é muito bonito também, né, Antônio? É, ó. Olha só que lindas que ficam. Então, ficaram bonitas assim também, né, Antônio? Ficaram lindas, né? Com o roxo. Então, é só isso. Só vou mostrar como tem a textura dela por dentro. Olha como aqui é bem assadinha. Nossa, tá. Esse aqui é o pedaço do Antônio. Pronto. Olha só. Que está muito gostosa, né? Vou experimentar o meu pedaço. Muito grande. Muito boa. Boa mesmo. Fofinha. É crocante assim por fora e por dentro fofinha. Muito boa, né? Não é aquela bolacha amanteigada gordurenta, né, Antônio? Não. Ela é bem enxutinha. Bem macia, bem enxutinha mesmo. Então, é isso, pessoal. Já vamos encerrar o vídeo. Até o próximo vídeo. Dá tchau, Antônio. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.